Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada vez Meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa tua ausência Me causou Eu sei que vou sofrer A interna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar